O crime em tese aí caracteriza corrupção passiva. Ele está sendo autuado por ter solicitado vantagem devida da proprietária de uma clínica, clínica médica, aqui no Coatrac. Os autos serão encaminhados para supervisão de investigação de crimes funcionais. E ele vai ser encaminhado ao centro de criagem da administração penitenciária. Agora, delegado, em que circunstâncias ocorreu a prisão dele? Olha, eu ainda estou colhendo o depoimento, não completei o flagrante, mas a princípio ele foi preso após ter solicitado a vantagem devida na própria clínica. Bom, aí no caso já havia informação sobre esse funcionário público de procedimentos? Segundo o policial que vinha monitorando essa situação, havia uma informação do serviço de inteligência. da corporação da qual ele faz parte, que é a Polícia Rodoviária Federal. Bom, aí no caso ele vai para o centro de detenção. Hein? Nesse caso ele vai para o centro de detenção. É, com certeza. O que aconteceu lá no seu estabelecimento? Esse fiscal chamado João Araújo, que é um fiscal da prefeitura, se identificou como fiscal da prefeitura e pediu R$ 1.500,00 para liberar, para não caçar a minha licença de funcionamento. Porque segundo ele, eu construí ilegalmente, essa construção faz dois anos que já terminou, e ele disse que se eu não apresentasse o hábito, ele poderia caçar o meu alvará de funcionamento. Para ele não caçar, ele pediu R$ 1.500,00. Ele pediu R$ 1.500,00, a senhora chegou a dar o dinheiro? Cheguei a dar R$ 1.000,00 para ele. R$ 1.000,00 dos R$ 1.500,00 que ele tinha pedido? Nós acertamos em R$ 1.000,00. Ele já tinha ido lá outra vez? R$ 2.000,00. R$ 2.000,00.